E vocês já estão usando a Pandora Curandeira, uma anti-meta bem interessante que eu vou mostrar pra vocês o combinho que eu utilizo e se você tem muita upskill dela e ainda você não está utilizando, cara, tá valendo muito a pena. Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nexan, que é a Awakening. Vamos comentar um pouquinho sobre a Pandora, né, a Pandora clássica e a primeira Pandora lançada aí no game que ela tá bem relevante hoje no meta, principalmente para ser Cauter de Afrodite Divino porém a gente tem um problema, né, que às vezes o Afrodite Divino vai lá e dá kill nela. Mas se você montar uma build que dá pra proteger ela e também fazer com que o Afrodite não tenha muitas opções dentro do inimigo também de atacar, cara, ela fica muito, muito da hora mesmo. Primeiro eu gostaria de apresentar aqui como que tá a minha Pandora e depois eu vou mostrar duas gameplays pra vocês da minha Pandora, pra vocês verem a efetividade dela e depois eu vou pegar o veredito do que eu acho das melhores situações ou não pra você usar a sua Pandora, beleza? Então minha Pandora, ela tá despertada e tá com um upskill aqui bem legal, né, 35555. Ela tá de Cosma aqui, desta vibe, pra proteger. Não precisa muito focar em cura dela porque, vocês estão ligados, quando ela cura, ela cura 27 vezes. Então até se ela não tiver nenhum atributo de cura, ela vai curar às vezes muito bem. Então eu coloquei Lua Nova pra ter sincronia de formação aqui pra vocês, que meus primeiros testes também com ela estavam incomodando, né, aí ela não tava tão sincronizada assim legal e aí eu resolvi mudar nos meus últimos testes para Lua Nova e agora eu vou mostrar pra vocês a gameplay. Essa primeira gameplay é uma gameplay de derrota bem puntual, né, vocês vão ver aí como que ela incomodou bastante o inimigo. E qual que é a minha estratégia aqui, galera? É colocar a estratégia mais comum, você já deve ter visto aí, é a Pandora, ela com a vibe de... com a proteção do Shiryu, porque ela é uma unidade muito papel, ela falece com certa facilidade. Então ela, dentro do escudo do Shiryu, faz com que ela fica muito, muito tanker. E o Shiryu, ele tem um lance que, pô, é mal difícil curar o Shiryu, né, porque ele fica com um PV absurdo depois que ativa o escudo e ela consegue curar o Shiryu. Essa build que eu estou utilizando aqui, eu tenho dois da peça principal, Afrodite e Kano. Persephone pra tirar o PV máximo do inimigo, pra agilizar no dano do Kano e do Afrodite, tá? E essa acha pra dar mais pra dar qualquer ataque também, porque o que acontece? O Kano vai ficar invisível. O Afrodite, o inimigo vai ficar, ai, talvez eu não ataque o Afrodite por causa do... da Sasha. Aí ele vai ter a opção de atacar a Persephone, o Shiryu e a Pandora. Então vai ser duas unidades bem fortes aí, se eu esconder, no caso, a minha Sasha aqui, né? E aí fica bem complicada aí as opções do inimigo. É uma build que eu estou gostando e toda vez que o Afrodite divino do inimigo ataca, ela cura todo mundo o cu. Se o inimigo não eliminar ninguém, ela cura todo mundo o cu. E aí que vem aquela estratégia que eu disse pra vocês, de quanto menos visibilidade você tem, menos opção interessante, fácil de dar kill você tiver, vai ser melhor. Então, temos aqui a outra build que eu vou mostrar pra vocês já já também, né? Que eu fiz leves alterações nessa build aqui também. Tá lá, o Camus também incomoda bastante, né? Mas, enfim, ele não congelou, ele congelou a minha Sasha, que eu gostaria de dar a imortalidade aqui pro Afrodite. Mas o Camus virou pó ali com o escudo. Aí tem o Shiryu, né? Que também é um bom defensor, né? E causa um dano relevante, só pra vocês verem. Aí ele deu aquele daninho ali. Já eliminou ali. O Afrodite não conseguiu dar kill. Deu kill mais na Sasha. E aí ela vai curar o Shiryu todinho, velho. Isso é muito apêntico. Olha só. E curar o Shiryu, olha só, curou o Shiryu, tá com mais de 500 mil de PV aqui, né? Curou 3 vezes 600 ele ali. Olha, 200 mil, curou 600 mil ele. Então, ela cura todo mundo. O que ficar vivo, cura. E a Persephone, a outra personagem, que tem PV infinito também. E ela cura a Persephone. Eu não gostaria que a Persephone estivesse aqui dentro do escudo, né? Mas, enfim. O que que deu Zebra aqui nessa play? É agora. Que o cano do inimigo fica invisível. O Shun tá invisível. E eu só tenho a corrente do Shun para atacar. Né? Então, complicou aqui, né? A minha vida. Então, ele pode usar aí sua corrente com dano no máximo. Que nem é grandes coisas assim. Mas, vamos só dar aquela acelerada aqui. Pra vocês verem o resultado. E aí, foi lá. Tudo dando de novo, né? O Rapun já tá com dano no teto ali, ó. E aí, ele faleceu por causa da imortalidade que acabou, né? E, novamente, ela continua curando. PT ia eliminar ali, mas foi só o Dente de Gagão. Estamos na roda da 4. E ainda todo mundo atacando a corrente do Shun. Ninguém ataca o Shun. Ninguém ataca o Kano. Ficou complicado ali, né? Entrando no modo desespero. Foi mais por causa disso aqui, né? Dessa jogada bem top que o Muhar fez. Que aí, olha lá. Agora que o Afrodite ficou disponível, mas... Aí já é caixa, né? Aí já é dano eterno aqui, ó. Aí o Kano dele atacou primeiro. Se o meu Kano fosse mais rápido, que isso normalmente não acontece, eu tinha vencido. Mas como o Kano dele jogou primeiro, então, na próxima rodada, quem jogasse primeiro, ele ia vencer, que no caso, é ele. É o que tem mais speed aqui também. E ela virou pó com sangramento. Então, mostrar aqui a quantidade de cura absurda que ela fez, né? Ela curou aí 2 milhões. Pouca coisa, né? Aí fiz os meus ajustes, né? Pra alterar aqui uma build que eu gostei mais. Eu tirei aí a Persephone. É uma boa opção, mas eu tirei ali o... Pra o Odisseu, a Persephone pra coisa de escronia de velocidade, né? Pro Shiryu. Então, coloquei o Odisseu aqui. E agora sim, ela com lua nova ficou na frente do Shiryu. E o Aphrodite ainda protegido. E no caso, o inimigo aqui vai estar complicado pra ele, porque ele vai ter ali a Sasha, redução de dano de seus, com revive. Então, fica bem complicado. Aqui eu estou no campeonato de Cavaleiros, nessa replay. Mas é interessante, talvez, banir aí empanatos. Até mesmo algumas builds de controle que pode incomodar, igual o incomodou aqui. Mas ela tem aquela vantagem, né? Quando você sai do controle, ela cura. Isso aí é muito legal na nossa Pandora. Que tá mostrando a gameplay dela, sem o Shiryu, né? Entre aspas, que o Shiryu só vai ativar o escudo na rodada 3. Nessa build. Então, olha só, ela curando aí bastante também. Tem outros personagens que colocam o desacelerador. É um Sagsapuri. É, pode vir o Albafka aí. Mês que vem também. Voltando aí com o meta de Cosmo de debuff também. Aí ela vai ficar muito fantástica. Muito fantástica mesmo. Porque o Albafka atacando ela, vai ativar 6 curas, né? Com o debuff. Outra dica pra ela. Usa personagens que tankam muito. Exceto a galera que tá protegida aqui no... No... Como é que fala? Com o Shiryu, que não está conseguindo porque foi congelado de novo. Mas, Persephone, Odiseus, Sasha, Thanatos. Esses personagens que o inimigo custa eliminar com hit kill. É muito bom com ela. Você só vai ter que ter o trabalho aí de dar alguma proteção como pra ela. É um Shun divino. É um Shun Sapuri. Ou até mesmo um Shiryu. Né? Você protegendo ela, porque ela é uma unidade bem papel. Ela cura todo mundo. Porque a galera tem tanto PV. A Sasha, Odiseus, Thanatos, Persephone. O próprio Shiryu divino. Que eles não conseguem... Tirar... Zerar o PV todo. E depois... Como eu posso dizer assim? Zerar o PV todo do inimigo de uma vez. Porque é uma sequência de ataques muitas vezes. Pra tentar eliminar o Odiseus. Tentar eliminar uma Sasha, saca? Ele veio aqui com a Aldebaran. Que é a counter dela, né? Quando acontece isso daí também. Ela dá aquele bug do século. Que fica curando 12 vezes. E aí ela fica curando... E estranhamente ela tá curando o Odiseus, né? Sendo que o Odiseus tá com PV full. Ela vai curar o Shiryu. E cano, Shiryu e Sasha, né? Se fosse pra ficar curando o Sim ou não. Mas enfim. Uma hora acaba, né? Depois que você... Vai lá, toma banho, janta, dorme. Aí ela dá um oi a seu outro. Passou 12 horas. Chega aí que... Eu já estou cansado de... Tocar... Arpa. Mas aí ela tá aí, ó. Enfim, acabou, né? Aí o jogo acabou. O meu jogo acabou também. Ele ficou no automático. Aí o Odiseus ativou um segredo ali que eu nem sabia qual que era. Aí eu tirei do automático. Aí a gente deu aquele ataque com a Sasha ali. Aí ainda continua curando. Ah, não tá vendo? Ela tá curando um e curando o outro. Antigamente ela não fazia isso, não. Isso aí ficou... Foi um buff que ela teve, né? Aqui pra eliminar o... O Shiryu, né? Porque... Ah, e também deu o time de Jafrodite, né? Por causa do automático que entrou sem querer. Aí o Aldebaran finalmente eliminou ali. A alma... Era pra ter ido embora, né? Mas não foi não. Agora foi. E ela vai voltar a curar novamente. É por causa do Aldebaran ali, né? De... Acho que é o Aldebaran que tá de alfixangue aqui. E é isso. Aí ela fica curando eternamente. O inimigo não consegue dar hit kill. Simples. Então... Ela é uma personagem muito pontual. Né? Só que eu só uso ela com o Shiryu Divino. Só com o Shiryu Divino. E com uma build bem... Eu gosto de utilizar o Kano porque fica invisível. Né? Às vezes eu uso o Kano pra gerar energia pro Shiryu. Mas ele tem um revive. Então se ele falecer, ele pelo menos garante ali um revive depois. Né? Mas eu gosto de utilizar ela sempre com o Shiryu Divino. Dentro do escudo do Shiryu Divino. E com personagens muito tanque. Que é a galera lá. O Tanatos custando causar dano. Né? Como vocês puderam ver o Kano. Tentando eliminar alguém. Mas não tinha dano suficiente pra eliminar. Então ela tá bem interessante por causa disso. Só que ela é uma personagem que eu já chamo de personagem Trap. Né? O que que é uma personagem Trap? É uma personagem que você não mostra que foi utilizado. Né? Então você tem que ter duas vitórias aí sem a presença da Pandora. E aí de repente você avalia o time do inimigo e vê. Ah! Isso aí tá com Death Toe. Tá com... Por exemplo, Aphrodite Divino. Ah! Tem alguns personagens que vão aplicar debuff na sua formação. Então você utiliza ela. E aí ela vai dar essa metade aí de tanto de cura. Então faça alguns testes. Deixa aí uma formação prontinha com ela. E aí você vai ver que esse combo quando funciona. Funciona bem legal. E aí você vai fazendo o seu ajuste. Aqui só dei algum caminho pra vocês. Pra vocês puderem usar ela. Mas ela tá muito relevante aí no meta. Só basta usar, beleza? Mas tem essa estratégia que eu disse pra vocês. Eu só gosto de utilizar ela com o Shiryu Divino. Ela é uma personagem bem papel. Né? Dá pra substituir o Shiryu Divino por um Shum MM também. Que fica mais difícil eliminar ela nas primeiras rodadas. Mas depois, né? Que a cura do Shum, principalmente na rodada 3, ao downgrade. Já fica mais fácil eliminar ela. Mas no geral, ela é uma personagem que é um anti-meta bem interessante hoje, né? Mas é isso, galera. Apresentado aí um pouquinho da nossa Pandora. Contra uma build de Shiryu Divino. Contra uma build de personagens que usam Cosmos de Debuff. E espero que vocês tenham curtido. E se você não está utilizando ela. Pô, se você querer mudar aí uma estratégia. Construir uma formação nova com uma estratégia diferente. É a oportunidade. Uma personagem aí bem acessível. E nem precisa estar com esse tanto de upskill aqui. Eu acho que ela até 1-3-3. Já consegue jogar aí de boas, beleza? Então é isso. Vou ficando por aqui. E a gente se vê então no próximo vídeo. Valeu e fui.